A polícia prendeu uma dupla que invadiu a propriedade rural. Essa dupla é um casal, ameaçou os moradores e também fugiu com uma caminhonete da família. O caso foi registrado na área rural da cidade ontem. A gente conversa com você novamente sobre esse caso. O casal já foi preso hoje. É isso mesmo, Saulo. Os suspeitos foram presos na tarde de hoje pelos militares do tático móvel do 6º Batalhão de Polícia Militar. Como já foi adiantado, o crime ocorreu bem no início da noite de ontem em uma fazenda no distrito de Pontal. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas de 51 anos contou que pescava com o esposo dela bem próximo à propriedade. Então, essa pessoa decidiu voltar ao imóvel e deparou com o casal retirando vários pertences da propriedade. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem estava encapuzado e a mulher não tinha nada no rosto. O casal então abordou a vítima e disse para ela que queria o esposo e o sogro dela. Os suspeitos estavam com foices, facas, facões e outros objetos que pertencem aos proprietários da fazenda. A outra vítima de 50 anos foi surpreendida pela dupla com uma paulada na cabeça. Ele foi levado para dentro do imóvel. As vítimas foram amarradas e levadas ao banheiro onde os suspeitos continuaram com as ameaças. E sobre a prisão da dupla, o tenente da polícia militar, José Otávio Júnior, conta mais detalhes. Vamos acompanhar. Nessa madrugada nós conseguimos localizar a caminhonete abandonada no treino e cercamos o local. Ficamos fazendo aquele trabalho que a gente faz, de entrar nas casas, tentar rastrear, pergunta aqui, pergunta ali. E nesse momento nós conseguimos concretizar o final dessa ocorrência fazendo a prisão dos dois autores, recuperando todo o material subtraído, recuperando também o veículo e ainda prendendo uma arma de fogo e três munições que foram utilizadas nessa ocorrência. Eles são usuários de droga, mas o que é importante nessa ocorrência aqui é você que é morador da zona rural, que nem sempre tem contato com as nossas ações preventivas, as nossas dicas de segurança. Você precisa trabalhar melhor essa questão desse relacionamento empregado-empregador. Por quê? Geralmente as pessoas, quando há uma dissolução, uma rescisão contratual, quando uma das partes fica naquela sensação que está sendo prejudicada, que teve ou não um direito dela atendido, elas costumam partir para as vias erradas e tentar resolver a situação pelas próprias mãos. Então, sugiro, quando você tiver que dispensar um empregado, tome toda a consciência, garanta todos os direitos e ver se essa pessoa é uma pessoa de boa índole, para você não ser surpreendido em uma situação igual a desse fazendeiro foi. Pois é, Saulo, portanto, está aí a participação do tenente José Otávio, participando conosco aqui do MG Record. Como a gente viu aí nas imagens, vários materiais que haviam sido levados pelos suspeitos foram recuperados e serão restituídos às vítimas. O casal foi encaminhado para a delegacia de Valadares. Eu volto com você, Saulo. 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 Saulo.